Um bom dia a todos, dia 14 de junho de 2022, viemos num feriado, dia dos namorados, feriado, e hoje, então, terça-feira, alguns trabalharam, eu dei uma saída no dia de ontem, eu vi que alguns lojistas, algumas empresas trabalharam, nós temos um outro feriado na quinta-feira, né? Sempre narrando, cobrindo os trabalhos aqui da Câmara, nós temos interessados nos projetos também aqui, em nome da Viviane eu saúdo também as enfermeiras aqui do nosso município, meus colegas de mesa, enfim, um bom dia a todos, um bom início de semana para todos os nossos munícipes. Havendo o número regimental dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão deste dia 14, convidando a todos os presentes para que, de pé, intuemos o hino do município. Bento Gonçalves O meu culto do Brasil é meu altar Uvas de várias castas Enriquecem a região Com teu doce vinho afastas As mágoas do coração A ti, meu melhor carinho Linda capital do vinho Bento Gonçalves A mais querida bordada de paz Reiras Onde o vinho Borbulhante Jorra, jorra em cascatas reais Onde o vinho Borbulhante Jorra, jorra em cascatas reais Salve esta terra fecunda Que a mão divina criou E com trabalho e fé bem profunda O imigrante desbravou Vento Gonçalves Ferita Meu desejo é teu progresso É vente de fronte e guia altiva Pro tribunal do universo É vente de fronte e guia altiva Pro tribunal do universo Vamos estar lendo a Bíblia Sagrada Livro Neotestamentário de Atos dos Apóstolos Capítulo 4 Diz assim, olha Capítulo 4, versículos 11 e 12 Este Jesus É a pedra rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou a pedra angular E não há salvação em nenhum outro E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Palavras de Deus Subimento em votação As atas das sessões ordinárias Do dia 30 de maio E 6 de junho De 2022 Ambas as atas estão em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como se encontram Aprovada por unanimidade de votos Solicito que o primeiro secretário Faça a leitura do expediente recebido Do senhor prefeito municipal Dos vereadores Bem como os pedidos de informações Correspondências recebidas do senhor prefeito Ofício número 28 barra 2022 Protocolando o recebimento das indicações Número 439 ao 462 barra 2022 Ofício número 72 barra 2022 Protocolando o projeto de lei ordinária Número 74 barra 2022 Que autoriza o município A abrir crédito especial No valor de 255 milhões 717 mil 200 Perdão 255 mil 717 reais Correspondências recebidas Dos senhores vereadores Do vereador Eduardo Pompermayer Protocolando o projeto substitutivo Número 4 barra 2022 Que institui a medalha do mérito Educacional professor O professor Júlio Lorenzoni No município de Bento Gonçalves E dá outras providências Pedidos de informações Pedido de informação número 50 de 2022 De autoria do vereador Sidney da Silva Solicita ao poder executivo municipal Através da secretaria competente Se existe a fiscalização A empresa construtora do túnel Que dá acesso ao município No que se refere A sinalização necessária E legal no local Pedido de informação Número 51 de 2022 De autoria do vereador Ari Pelicioli Solicita ao prefeito municipal O senhor Diogo Siqueira E a secretaria competente Que informe se há possibilidade Da aquisição de um terreno Já pretendido pelo município Localizado junto à escola De ensino fundamental Princesa Isabel Bairro Vila Nova Para ampliação dessa escola Uma vez que esse zoneamento Está com um déficit De acentuado De vagas escolares Eram essas as correspondências Presidente Muito obrigado Vereador Ida Nós passamos desde já Os projetos então Que nesta parte da sessão É chamado de pauta Da ordem do dia Nós temos Sete Sete projetos aqui Na verdade são cinco Com duas mensagens Retificativas O primeiro deles É a mensagem Retificativa De número 1 Barra 2022 Autoria Do prefeito municipal Em que Mensagem retificativa Ao projeto de lei Número 33 Barra 2022 Que autoriza o município De Bento Gonçalves A permutar Área de terras Com ILR Incorporadora Limitada Os pareceres Comissão de legislação Justiça e redação final Da comissão de infraestrutura Desenvolvimento E bem-estar social E da comissão de orçamento Finanças e contas públicas Todos os pareceres São favoráveis A tramitação Da matéria Projeto está Em discussão Com a palavra Vereador Agostinho Estamos voltando agora A mensagem Bom dia a todos A mensagem retificativa Depois viria o projeto em si Mas eu vou É, tá Se vocês querem colocar junto Daí Mas é, podemos apensar Apensamos então Então, na discussão E votação Está ambos Tanto a mensagem Retificativa Como o projeto Da lei ordinária Número 33 Os pareceres também São favoráveis Referente às três comissões Os pareceres são favoráveis Então Eu já Posso já continuar Falando Sim Não, mas ele é o líder de governo Ele poderia a preferência Mas Sem problema Tá Não, é Aí que está a finalidade De muitas vezes A gente ter Loteamentos Em nome do poder público Disponíveis Eu sempre fui muito crítico Aqui A venda De terrenos Para o poder público Para transformar Em moeda corrente Então Aqui está uma das finalidades Aqui está uma das finalidades Que pode-se usar De terrenos Para investimentos E aqui no caso Era para Implantação De loteamentos De interesse social Então Olha que A gente muitas vezes Vota projetos Assim Vendendo terrenos Transformando moeda corrente Quando a gente podia Sempre utilizar Esse patrimônio Esses terrenos Para projetos De interesse público De investimento Do setor público Mesmo Aqui no caso A implantação De loteamentos Do interesse social Que na nossa cidade Sabe-se Como Temos carência Da criação De loteamentos Para interesse social E também Que o Gava Sempre tem defendido Que Numa desapropriação Do lago da Fazolo Lá Daquele terreno Lá Poderia ser usado Também Terrenos do poder público Então Está aí Uma grande finalidade Eu votarei favorável Ao projeto E eu acho Que é dessa maneira Que se deve administrar Utilizar o patrimônio Para algum investimento Que é no caso Aqui Obrigado Presidente Com a palavra O vereador Jocely Tonito Obrigado Presidente Bom dia A todos os vereadores Então É a permuta De cinco lotes Do município Está trocando Para ILR Incorporadora Que é dona Da área Aí no Glória Que desce Para o municipal Na rua Lajadense Vai ser em torno De 20 lotes Mais ou menos 50 mil reais O terreno Para as pessoas De baixa renda E essa mensagem É o que De 63 mil 514,50 centavos Que a incorporadora Vai devolver Ao município A diferença Dos lotes Com a palavra O vereador Tiago Fabris São São 36 lotes Na verdade Que eles podem ser Pelo que eu entendi Eles podem ser Divididos em dois Inclusive Que daí vai dar Em torno de 70 Em média Uns 70 lotes Pelo tamanho Desses lotes Daí O loteamento Que o vereador Comentou Ele fica No início Da Lajadense A direita E ele vai ser Trocado Todos esses lotes Por outros Cinco terrenos Que o município Tem espalhados Pela cidade Justamente Para ser feito Um loteamento De interesse público Para retirar Aquelas famílias Que estão em situações De risco Ou em situações Vulneráveis E vão ser Alocadas Nesse loteamento Que está sendo Feito a permuta Com esse E com mais um outro Projeto da Secretaria De desenvolvimento De desenvolvimento Econômico A gente vai Praticamente Zerar A fila De pessoas Em situações De risco Ou em situações De vulnerabilidade E lembrando Que essas famílias Elas não vão ganhar Esses terrenos Os terrenos Vão ser Entregues Para essas famílias E elas vão ir pagando Praticamente Por um bom preço Por um bom Tempo Mas elas vão ir pagando Conforme A sua renda Conforme a disponibilidade Mensalmente Conforme a sua renda Elas vão ir pagando Esses terrenos Então não vai ser Alguma coisa Que vai ser dado Gratuitamente Tem essa história Porque eu sou um Que defendo Que o melhor A melhor assistência social Que a gente pode dar É o emprego E dando condições Para essas pessoas De terem um local Uma moradia melhor Dando oportunidade De emprego Acredito que é o melhor Caminho para a gente Acabar com Esse problema De vulnerabilidade De assistência social Que a gente tem No município Então parabenizar Ao executivo Pelo projeto Ao nosso colega Secretário E vereador Eduardo Veríssimo Que foi quem Montou esse projeto E já Abro mão Ao meu voto Favorável A essa permuta E como o vereador Agostinho falou E o vereador Gava Sempre defende É algo bom Assim que a gente Pode fazer Com todos os terrenos Que o município Tem No município Que é a permuta Em troca De algo De um bem De interesse Social E que vai melhorar Ainda mais O nosso município Continua em discussão Com a palavra O vereador José Gava Meu bom dia A todos Realmente Também vou nessa linha Do Agostinho Eu acho que No momento que Eu estou vendendo Alguma coisa Da prefeitura Para botar No caixa único Eu estou sendo egoísta Porque todos os governos Tiveram oportunidade E não fizeram Eu acho que Tem que ser feito permuta Trocar algo Que venha ao interesse Social E realmente Eu sempre vi Desde o início Desde que eu sou vereador Que a questão Do Lago da Fazola Pode ser resolvida Sim através De uma permuta Também vou nessa linha E parabenizo O Poder Público Por essa atitude Também Continua em discussão Em votação Os vereadores Que concordam Com ambas As proposições Tanto a mensagem Retificativa Como o projeto De lei ordinária Número 33 Permaneça como se encontram Levantando os que forem contrários Aprovado Por unanimidade De votos Solicito Que o primeiro secretário Leia os pareceres Relativos Ao projeto De lei ordinária Números Desculpa Projeto da lei Complementar Número 5 Barra 2022 Em que Altere e acresce Dispositivos Do artigo 97 Da lei complementar Número 75 Barra 2004 Referente As três comissões Todos os pareceres São favoráveis A tramitação Da matéria Para quem está Nos assistindo Esse projeto Trata-se Que Que a administração Pública Ela pode Ela fica autorizada A conceder o gozo De férias Durante o recesso Escolar O projeto Está em discussão Complementando Mesmo que Esses funcionários Esses servidores Não tenham Completado Doze meses Para ter Doze meses De férias É uma autorização Que a gente está Dando ao Poder Executivo É um projeto Muito bom Interessante É bem interessante Mesmo Em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como se encontram Projeto aprovado Por unanimidade De votos Solicito que o primeiro secretário Leia os pareceres Relativos Ao projeto Da lei ordinária Número 51 Barra 2022 Em que cria cargos No quadro De cargos De provimento efetivo Do município De Bento Gonçalves Constante Na lei complementar Número 76 Barra 2004 Este projeto Se refere Ao chamamento De 20 Enfermeiros Que tinham Feito O concurso Em 2018 E até então Não haviam sido chamados Referente As três comissões Todos os pareceres São favoráveis A tramitação Da matéria O projeto Está em discussão Com a palavra O vereador Agostinho Petrolli Eu já vou afirmar Que votaria favorável Ao projeto Mas eu vou ter que fazer Algumas Considerações Eu tenho insistido Inclusive com indicação Ao executivo municipal Que sejam sempre Apresentados números Que comprovem A necessidade Quando há A abertura De cargos Ou colocado Cargos Aí Então Eu acho que Certamente As secretarias Tanto da Saúde Da educação Que são as que Mais apresentam Projetos De abertura De mais cargos Ele certamente Apresentam Números Que provem Que comprovem O pedido Que comprovem A solicitação Mas vejam só Olha uma frase Que aparece Praticamente Em vários Dos projetos Que na justificativa Que eu não consigo Admitir que a PGM Encaminha um projeto Dessa forma Acontece que Há candidatos Aprovados No concurso Público 2018 Aptos A sendo convocados Entretanto Não existem Mais vagas Disponíveis Pô Isso aí Não é justificativa Porque a prefeitura Não é um órgão Que tem que empregar Todo mundo Embora que tenha Cargos aprovados O que tem que Apreciar uma justificativa É a necessidade Por que necessidade Aonde faltam No caso aqui Enfermeiros Aonde faltam Esses servidores Eu votarei favorável Porque eu sei Da necessidade De novos enfermeiros Eu sei Da necessidade Desses cargos Mas eu acho Que está na hora Do executivo Encaminhar A PGM Encaminhar para nós Uma justificativa Mais plausível Com números Números que comprovem Eu tenho falado Tivemos feito Duas vezes indicações Já para o executivo E não está tendo Essas respostas Eu acho que não é Problema das secretarias Mesmas Porque elas encaminham Esses números Para a PGM Eu acho que o problema É na procuradoria De onde encaminhar O projeto para cá Eu acho que teria que Peço para o líder Do governo Dar uma conversada lá Eu votarei favorável Porque eu sei Da necessidade Sim Tudo bem Mas é uma justificativa Essa frase Que eu li aí Por favor Não é porque tem cargos Aprovados Que tem que abrir cargos Para assumir É a necessidade Obrigado presidente O projeto permanece Sem discussão Com a palavra Vereador Anderson Zanella O bacana Boa tarde a todos Bom dia a todos O bacana É que a interpretação De texto Cada um faz Como quer no português Aí está uma justificativa técnica É por isso Que aqui tem um projeto De lei Que foi encaminhado Para essa casa Que se pudesse chamar Pelo concurso Propriamente Já teria chamado direto Como não tem mais As vagas disponíveis Do concurso Tem que vir Para essa casa Um projeto de lei Para poder abrir As 20 novas vagas Óbvio que se for enfermeiro É para a Secretaria de Saúde E a gente sabe Que a demanda Da Secretaria de Saúde Ela não é Centralizada Na UPA Do Botafogo Na UPA Do São Roque Nas unidades básicas Dos bairros A demanda Ela oscila Não quer dizer Que esses 20 enfermeiros Vão trabalhar Fixos num posto Temos todo O nosso interior Não tem por que Vim uma justificativa Para cá Dizer Onde esses enfermeiros Vão trabalhar Por favor Mas o que é isso É muito mimimi Para um projeto Tão importante É óbvio Que a justificativa Ela tem que vir Dessa forma Tu tem que abrir As vagas Senão tu chamaria Direto pelo concurso Como é que a procuradoria Vai fazer uma justificativa Diferente Se ela é uma procuradoria Jurídica Ela manda Peça técnica Era isso Permanece Sem discussão Eu vou também Eu quero me manifestar Pela favorabilidade Do projeto Cumprimentar as enfermeiras Aqui Nós sabemos Do trabalho O vereador Gava Sempre fala muito O vereador Gava Valorizando a questão Da saúde E de como é atendido E realmente O serviço Que é prestado Diariamente Pelas enfermeiras É Só quem É que nem plano de saúde Tu nunca quer precisar Mas quando tu precisa É que tu sabe Como é que é E eu sempre Que fui atendido Às vezes jogando bola Eu me quebrei Aí uma perna Uma coisa Que outra Sempre fui muito Bem atendido Já caí de moto E sempre fui atendido Que nem olha Muito bem mesmo Aqui tem Aqui ele diz assim Olha Que a ideia É Prevendo a abertura De novos serviços Como por exemplo A abertura De todas as unidades De saúde Com cargo horário De 40 horas Porque normalmente É 20 horas Aí suplementa Para 40 Implantação De novas equipes Criação De um ambulatório De feridas Entre outros Aqui justificar Obviamente Falar também Do meu voto Favorável Ao projeto Nós conversamos Com o prefeito Que em vez de Que não é Que não há necessidade De um novo concurso Mas que chamasse Quem estava parado Porque outrora Fez o concurso E era importante Que fosse chamado E nós sabemos Que muitas vezes Nós ouvimos Depois que chama O concursado Ele não trabalha Na área da educação E na área da saúde Nem tem como Acontecer isso daí Nós sabemos Que em todas as empresas Tem o funcionário bom E tem o funcionário ruim Isso é óbvio E assim é na prefeitura também Assim é na câmara Assim é em todos os lugares Mas o efetivo Vamos dizer assim Da área da saúde E da educação Vereador Duda Ele não tem como Não trabalhar Porque ele está Muito exposto Ele está A produção dele Está muito visível Então eu sou um defensor Voto também Favorável ao projeto O projeto Permanece em discussão Sim Para encaminhar Mas é que agora Vai ser pronunciado Tem dois vereadores a mais Vereador Gava Realmente presidente Eu acho que o mais importante De tudo É a vida E realmente As enfermeiras Fazem um papel Muito importante Eu também já vivi O outro lado E você só dá valor mesmo Na hora que você Realmente precisa Quando você precisa Aí você vê O quanto eles são importantes O quanto você torce Para que chegue a ambulância Que chegue o médico Já tive essa infelicidade De viver esse momento E quando eu fiquei sabendo Dos salários De quanto ganha Eu vi o quanto é importante Essa função E o que eles aguentam Eu também votarei favorável ao projeto E a questão dos cargos Aí também Qualquer empresa Que é um pouco organizada Realmente Existe uma coisa Chamada organograma Através do organograma Você sabe Onde que vai os cargos E tudo Entendeu Então é interessante Tudo é interessante E acho que sim Que Teria que ter Saber Vamos supor Você vai pedir um professor De educação física Mas vai ser para onde Para que escola Você entendeu Para a pessoa Ter o conhecimento também Porque muitas vezes Tem determinadas coisas Que se criam cargos Digamos Da assistência social Por exemplo Que vai ter aula De dança para idosos Em determinado local Para o vereador Saber E informar Pessoas Que você conhece Pessoas Que são ligadas a você Vereador Ari Pellicioli Bom dia Colegas Quero cumprimentar Aqui as enfermeiras Também dizer a vocês Que no ano passado Nós fizemos uma moção De aplausos Pelo trabalho de vocês Prestado durante a pandemia E aprovado Por todos os vereadores E também quero me manifestar Quanto ao projeto Que seria favorável Com a palavra O vereador Tiago Fabris Até estava conversando Com o nosso presidente Entendo a posição O levantamento Do vereador Agostinho Sobre a demanda Na justificativa Do projeto E também ao mesmo tempo O vereador Zanella Sobre a Como é que posso dizer A praticidade Do projeto De lei O vereador Zanella Está querendo ser mais prático Abre-se as 20 vagas O motivo Estão aprovados No concurso E precisa-se Dessa abertura Das 20 vagas Para ser chamado Os enfermeiros A justificativa Que o vereador Agostinho Pede É que talvez A justificativa Da Secretaria de Saúde Que possa vir Junto ao projeto Não sei Onde tem a necessidade Que aquilo Que o vereador O vereador Gava comentou Mas eu acho que Pela questão prática O vereador Zanella Tem razão Abre-se as 20 vagas A necessidade De enfermeiros De profissionais Tanto na área da saúde Na área da segurança Na área da educação Ela sempre Sempre existiu E sempre vai existir Isso é fato E a questão Da justificativa É algo que Podemos fazer Uma indicação Para os executivos Caso eles assim Entenderem também A pensar junto A justificativa Da pasta Referente ao projeto De lei Mas também Voto favorável Ao projeto Sabemos Nós Vereadores Sabemos da demanda Pois somos cobrados Diariamente Sobre isso Em diversas áreas Não apenas na saúde Mas é apenas Uma questão De um ajuste técnico Que o vereador Agostinho Entenda que Tem que ter no projeto Para nós Ou para a apresentação Para a população Pois esse projeto Ele é público Ele fica Ele fica Divulgado no site E a questão prática Do vereador Zanella Ela também Ela é bem Viável Pois É questões técnicas Então São Por isso que existe O parlamento Para discutirmos Esses pequenos detalhes Que às vezes Alguns entendem Que tem que ter Ou não tem que ter E ao meu ver Eu sou mais favorável Ao ponto de vista Do Zanella Pela praticidade Do projeto Mas a questão Da justificativa Vir junto Também pode ser Bem viável Também Para encaminhar Vereador Agostinho Petrole Reafirmo O meu voto Favorável Mas não é uma questão De mimimi Não Porque nós estamos Abrindo essas vagas Porque há uma necessidade Mas não porque A justificativa Diz o seguinte Que estamos abrindo as vagas Porque acontece Que há candidatos Aprovados no concurso 2018 Não é por isso Que nós estamos abrindo É isso que eu contestei Na justificativa Mas nós estamos abrindo As vagas Porque há uma necessidade Mas não porque Tem aprovado no concurso Se não tivesse Nós íamos abrir as vagas E ia ter um novo concurso Simplesmente Ou fazer uma contratação Emergencial Por um período Então não é questão De mimimi não E também não é uma questão De interpretação Está muito claro Obrigado presidente Continua para encaminhamento Vereador Gava É bom salientar também A economia do município Você chamar por um concurso Você acaba economizando Porque uma contratação Emergencial Custa muito mais caro Para o município Do que pegar um concursado Principalmente nesse cargo De enfermagem Então Além de tudo O projeto Também a questão da economia Que o município irá ter É importante dizer assim Olha que sempre que tem Aqui na Câmara Esses projetos De criação de cargos Porque a ementa Do projeto Quem não conhece Essa nomenclatura Vai lá Estão usando mais cargos Para não sei o que Para eles Para o reinado deles Que nem Às vezes você ouve Quando você fala Em cria cargos No quadro de cargos Significa o seguinte A prefeitura Ela precisa fazer Um chamamento Daqueles que estão Na reserva do concurso Tem que ter A aprovação legislativa Ou não Então cria cargos Ou seja Está abrindo No quadro de cargos Do município Para chamar o concursado Porque às vezes Parece que nós estamos Ah é mais Dois para um Cinco para outro E não tem nada a ver E lembrando Que os serviços municipais Quase que na sua totalidade Não são feitos por máquinas Eles são humanas O setor Da prefeitura E da câmara É totalmente Da área das humanas Então não adianta Nós queremos Um melhor atendimento Na saúde Na educação No meio ambiente E precisa de que? Precisa de gente O projeto está em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como se encontram Levantando os que forem contrários Aprovado por unanimidade de votos Parabéns a todos aqueles Que se envolveram No projeto Solicito que o primeiro secretário Leia os pareceres relativos Também nós vamos fazer Que nem o primeiro Juntar os dois O projeto da lei ordinária Número 61 E a mensagem retificativa Número 2 Que trata-se de uma autorização Ao município Para abrir um crédito especial No valor de 100 mil reais Referente às três comissões Os pareceres são favoráveis À tramitação da matéria Sim Ambos os projetos Estão em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade de votos Nós temos um último projeto Que é o de número 68 Barra 2022 Autoria do prefeito municipal Que trata-se Da abertura de um crédito Autoriza o município A abrir um crédito especial No valor de 200 mil Esse daqui se trata Da causa animal Eu estou tentando achar aqui A abertura do crédito especial Constante no artigo 1 Primeiro se faz necessária Para adequação orçamentária Da aplicação dos serviços E recursos em prol da causa animal Os pareceres Vereador Ida Também referente às três comissões Os pareceres são favoráveis À tramitação da matéria O projeto está em discussão Vereador Agostinho Só complementar A colocação, senhor presidente É que é uma Simplesmente É tirar o dinheiro da saúde E passar para o meio A Secretaria do Meio Ambiente Tem que fazer isso Por causa do orçamento Para justamente atender a causa animal Na Secretaria do Meio Ambiente É isso É uma reposição De dotação orçamentária Com a palavra O vereador Ari Pellicioli Não, eu acho que esse projeto Ele é de extrema importância Essa abertura de crédito Esses 200 mil reais Serão aplicados Dentro da causa animal Para os pequenos serviços E eu tenho falado muitas vezes aqui O avanço que nós tivemos Nós como presidente Da frente parlamentar Temos trabalhado muito com isso Juntamente com os colegas vereadores Então a causa animal Tem avançado muito Nós tínhamos Num período anterior 100 castrações por mês Hoje já passou Mais de 400 por mês Além do SAMU PET É que está Também entrou Está sendo usado já Entrou em vigor lá Então Já abro meu voto aqui Que seria favorável ao projeto E aqui parabenizar o prefeito Por mais essa iniciativa Que quem ganha com isso É toda a causa animal O projeto continua em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como se encontram Aprovado também Por unanimidade de votos Nós finalizamos a parte dos projetos E passamos as falas Convido o vereador Anderson Zanella Que usará a tribuna No espaço Do grande expediente Muito bom dia Bom dia Mesa diretora Presidente Colegas vereadores Senhoras e senhores Que nos acompanham Nas galerias desta casa Senhoras e senhores da imprensa A todos que nos acompanham também Pelos canais de comunicação Desta casa Eu queria Eu queria iniciar A minha manifestação No sentido de Parabenizar Presidente da república Pelas medidas Pelas rápidas providências E conversava com o colega Da imprensa Aqui o Gerson Lênard de antes Em tramitar No senado No congresso federal Abaixa O subsídio Na verdade O subsídio Que dará aos estados Para que tire a alíquota Do ICMS Do diesel E do gás de cozinha Medida muito importante Medida Mais do que necessária Para que a gente Bossa voltar A equilibrar O custo Sabendo que o modal De transporte De todo o que é produzido No Brasil Mais de 85% Se dá através Dos caminhões E isso tem impactado Muito No orçamento Da família No orçamento Do dia a dia Vejam bem senhores O custo Do litro de leite Hoje O custo Do litro de leite Hoje Comprando direto Da indústria Comprando direto Da indústria Está R$ 5,41 Vejam bem Um litro de leite Comprando direto Da indústria Hoje Está R$ 5,41 Algo Há De ser Feito Urgente Com urgência Porque O que está acontecendo Com a alimentação É algo Nunca visto Nem na época Do governo Sarney Onde os preços Eram remarcados De hora em hora Nas gôndolas De supermercado O volume Do custo Brasil Na alimentação É surreal É surreal É necessário Que os governadores Entendam Que se não Fizermos isso Nós teremos O aumento Das pessoas Passando fome O poder De compra Do brasileiro Já diminuiu Muito E isso Que eu estou falando Só do leite E dos derivados Do leite E falando Em leite E falando Em leite O que nós vimos Ontem Eu acho Que é piada Não Só pode ser piada O que eu vi ontem Não pode ser Verdade Esse joguete De palavras De um ex-governador Que tenta Que tenta Macular Ou enganar O povo gaúcho Mas não vai conseguir Mas não vai mesmo Então Quando o candidato É contra a reeleição Não concorro A reeleição Não posso concorrer A reeleição Não faz parte Dos meus princípios Renuncia É candidato A presidente Não respeita A convenção Do partido Não respeita A convenção Do partido Que ganhou O outro Fica em casa O tal Do Dorinha Ganhou lá A convenção dele Não respeitou O colega Que venceu A convenção Não respeitou Queria derrubar O colega Dentro do próprio partido Frigir dos ovos Não aceitar A candidatura dele Nem do Dorinha Que bom que os dois Fiquem em casa Por bastante tempo Agora Para sentir na pele Tudo que eles fizeram O povo gaúcho e paulista Passar Aí Agora Ele tem a cara De pau A cara De pau De dizer Que só será Candidato Porque renunciou Quem que está Do seu lado Quando ele anuncia Que será candidato A governo de estado Novo O governador Que era seu vice Que ele não gostaria De usar a máquina Pública Ora Meu Deus Os cargos todos Que estão lá No governo de estado São de quem É dele É dele O governo Que mais Gastou Dinheiro Na história Do Rio Grande do Sul Com publicidade Com marketing Pessoal Dinheiro Que podia ser Investido Nas escolas Públicas Que estão Sucateadas As escolas Públicas Estaduais Estão sucateadas Mas os milhões E milhões Gastos com a imprensa Para o seu marketing Pessoal Pode Abandonar a educação Pode E aí Acha que o povo gaúcho Vai Deixar Passar batido Esse desgoverno Essa afronta Essa afronta Que esse ex-governador Está fazendo Com a sua gente Com a sua terra Não vai mesmo É bom até Que ele concorra É ótimo Que ele concorra Porque aí Ele vai ver Nas urnas Vereador Tonietto Ele vai ver Nas urnas Vereador Tonietto Líder Tucano A resposta A resposta Do povo gaúcho Ele vai Sentir na pele Vereador Tonietto O desgoverno Que ele tentou Fazer por Três anos e meio Auxiliado Auxiliado Por alguns partidos Por alguns Vereador Tonietto Se você pode Se acalmar um pouquinho Querido Tá Ok Auxiliado Por alguns Partidos políticos No governo Que Deixaram Um rastro Um pouco Perigoso Se nós Formos a Caxias A Bento Farropilho Garibaldi E falarmos Com o setor Empreendedor Do turismo Nós precisamos Que o Estado Ajude a sanar Um problema Que ele criou A vinda Das surdo Olimpíadas E não Entrando no mérito Do evento Foi muito boa Foi maravilhosa Mas ela tem que ser feita Dentro de um orçamento Nós temos mais de Doze milhões De dívidas Deixadas Pelos organizadores Da Sudolimpíada Não esquecendo Que é um setor Que foi atingido O setor mais atingido Pela pandemia O setor Que menos trabalhou É preciso Que o governo Do Estado Junto com as outras Entidades organizadoras Arrumem a solução Para esse problema Nós não estamos falando De cem reais Nós estamos falando De doze milhões De reais Num setor Onde foi Totalmente Afetado Por uma pandemia Que logo Na sua retomada Já tem mais Esse baque Corre o sério risco De muitas dessas empresas Fecharem suas atividades Elas não suportam Tamanho Déficit Em suas contas Ah, o evento é bom Ok, é maravilhoso Mas tem que ter Orçamento para isso Então a mesma pompa Que a gente anunciou Que o governo do Estado Anunciou A vinda do evento Tem que ter esse mesmo entusiasmo Essa mesma gana Para resolver o problema Para solucionar Esse problema Que é pagar o trabalhador Que é pagar as empresas Que prestaram o serviço Porque elas prestaram o serviço Elas compraram a comida Elas têm que pagar E aí o que ocorre Não pagando É juros Em cima de juros É negativação Não tem mais crédito E aí faz como? É uma bola de neve Que não tem fim E aí eu digo E aí eu digo Que a gente tem A experiência E é um ano eleitoral Estamos quase entrando No período eleitoral Que nós temos que ter cuidado Com o que a gente ouve Mais do que ter cuidado Com o que a gente ouve A gente tem que ter Estar atento Ao que a gente teve De experiência Nós tivemos a oportunidade De ter um deputado federal Num município Por um ano Um ano e meio E a gente viu Que não é porque ser de Bento Que vai trazer Algum benefício para Bento Nós tivemos um deputado federal De Bento fantasma Simplesmente isso Um deputado federal De Bento fantasma Que enquanto estava Na sua gestão lá Desapareceu do município Sumiu do município Que me aponte aqui O que esse deputado Trouxe para Bento Gonçalves Qual foi? Se quer Uma visita Ao prefeito municipal Se quer Uma visita A essa casa Se quer Uma visita Em algum Evento público Local Isso não é representatividade Isso não nos representa Não representa Um município Pungente Um município Forte Visto aos quatro cantos Nesse país Como um dos melhores Municípios do Brasil Nós temos que ter cuidado Muito cuidado Na hora de votar E não é As tais Das emendas parlamentares As quais eu Sempre lutei Porque é um dinheiro Mesmo que Suado Mesmo que pouco Perante o que poderíamos ter Tem que trazer Que nós precisamos Fazer disso Com um curral eleitoral Como muitos dizem Não 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 há necessidade Tem várias formas De nós construirmos Várias formas De nós construirmos Eu Ouvi nessa casa Por muitos momentos Também Muitas manifestações Nesse mesmo sentido De que A devolução do dinheiro Quando eu aumento O salário aqui Cadê a devolução do dinheiro? Cuidado Porque pode ser Candidato a deputado Então falam 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 Mas cadê a prática Na prática Onde é que está a devolução? Votar contra Jogar contra Todos os vereadores É fácil Aí fica a fala Jogar contra todo mundo Eu vou no caminho certo Mas onde é que está a devolução? Cuidado Daqui a pouco Esses são os mesmos Que dizem Que não gostam De dinheiro público Que não usam Dinheiro público Para a campanha eleitoral Mas usam Esses mesmos Poderão ser candidatos Então a gente tem Que ter muito cuidado Com essas situações Porque nós então Estamos entrando Num período pré-eleitoral E o que nós Precisamos ter mesmo É um trabalho De maior comprometimento Do executivo municipal Com algumas demandas Do nosso município Eu fui ver Da situação Do empreendimento Da Saltom No Vale dos Vinhedos A empresa protocolou Realmente O pedido Para que não fosse A votação Na última reunião Do dia 6 No conselho distrital Isso muito me preocupa Muito me preocupa Não entendi Vereador Agostinho Pode Pode Dá uma parte Para o vereador Agostinho Vereador Agostinho Eu gostaria de ser a parte Mas parece que eles Retiraram o projeto Não é pelo fato De não continuar É que eles têm Que fazer algumas mudanças Algumas observações Algumas correções Que foram colocadas Na votação Naquele momento Que foi votado O contrário No conselho distrital Então eles querem Juramente adaptar Ou corrigir Essas situações Para depois voltar Ao conselho distrital E certamente Depois ser aprovado Obrigado Zanella Imagina Não era nesse sentido Mesmo que eu ia falar Mas o que me preocupa Nesse sentido É que porque A gente sabe O real motivo De não querer Esse empreendimento A gente sabe O real motivo Tomara Tem que acontecer Para ontem É para o desenvolvimento Do turismo É para o desenvolvimento Do Vale dos Vinhedos Mas o real motivo E o interesse De algumas Pessoas da distrital Não é essa adequação É a proteção De mercado É a proteção De mercado Eles não queriam Que tivessem mais vagas De hotel lá Para proteger Os seus negócios Esse é o real motivo De alguns De alguns Dos conselheiros Poucos Mas alguns Dos conselheiros Então é essa Preocupação Que eu tenho Porque quando se deu O poder Para os conselhos Quando se dividiu O poder Com os conselhos Para que eles tomassem As devidas Decisões locais Se deu esse poder Pensando no coletivo Pensando no bem De todos Pensando no desenvolvimento De todos Aí nós enxergamos Que existem Interesses pessoais E que são colocados Acima dos interesses Coletivos Aí que vem A questão De rever O poder Dado a esses conselhos Por essa Falso uso Do interesse Coletivo Quando na verdade É usado Para os interesses Pessoais E o que tem feito Algumas pessoas Desse conselho Na situação De pressionar Na situação De Tentar Desconstruir Um projeto Da grandeza Desse Empreendimento hoteleiro Chega a ser constrangedor Chega a ser constrangedor Em contrapartida O que esse primeiro semestre Nos mostrou Foi a retomada Do setor De eventos De uma forma Extraordinária Já tivemos Em Bento Gonçalves A Envase Já tivemos Em Bento Gonçalves A Filme A Móvel Sul Junto Case de sucesso As duas feiras Juntas Onde oportunizou A participação De pequenas empresas Onde antigamente As feiras eram individualizadas E as grandes empresas Tomavam conta Com a desistência Devido à pandemia Oportunizou A vinda De pequenas empresas Para cá Total Sucesso Total E o que nós vimos Neste último Final de semana Na Fena Vim E na Expo Bento Eu nunca tinha visto Em 42 anos Como expositor Que sou Como cidadão É impressionante Impressionante Como pôde Os pavilhões Recepcionar Mais de 100 mil pessoas Em apenas dois dias Chega a emocionar Chega a emocionar Com as pessoas Passando nos corredores Mesmo com 100 mil pessoas Imaginem o atrolho No bom sentido O congestionamento Nos corredores E nas praças de alimentação Que estava Mas não via Ninguém nervoso Não via Ninguém reclamando As pessoas Estavam com um sorriso No rosto As pessoas Estavam felizes Teve Muitos Para que Para chegarem lá Demoraram mais de duas horas No trânsito Vejam bem Que chegou um ponto Que Para quem acessa Quem acessaria A feira Pelo barracão A fila estava Para terem noção Passando Em Banor Passando Em Banor Do lado O oposto Quem desceria Não pela 7 de setembro E sim Me ajuda Pela Castelo Branco A fila Estava dobrando A esquina Da Modelo Pneus Mesmo assim As pessoas Foram Para os pavilhões Foram para o evento E elas estavam felizes Do meio-dia Até as 10h30 da noite A feira Esteve Sempre Sempre Com os pavilhões lotados Muitos Muitos Turistas Muitas pessoas De fora Mostra que Essa retomada É fundamental Para a economia Essa retomada É fundamental Para a geração De emprego Para a geração De renda É importantíssimo Que a gente tenha Essa estrutura E a gente vê A importância também Na Fundapark Dos pavilhões Serem climatizados Olha Com o frio Que estava Os pavilhões Climatizados Tanto pelo calor humano Quanto pelo sistema Que lá tem Foi fundamental Foi fundamental Então que esse investimento Que essa casa Aprovou Para a Fundapark Vai ser muito bom Para agregar A tudo que lá Já é ofertado A tudo que lá Já é Oferecido Para as feiras Eu quero Ao terminar Aproveitar esse tempo Aqui Para dizer Vereador Agostinho Que é importante Que o executivo Mande para essa casa O plano diretor Tem que parar De achar Pelo em ovo E nós temos Que solucionar Os problemas existentes Tem vários erros Técnicos de 2018 Para serem corrigidos Nós somos cobrados Todo santo dia Na rua Por essas questões Não sei Do que o governo Tem medo Então está aqui Vereador Tonietto Líder de governo Nessa casa O executivo Sabe disso Sabe disso Tem que mandar Temos as questões Dos conselhos Que é uma questão Pessoal minha É uma questão Pessoal minha De rever a situação Desses conselhos Já digo Deixo bem claro Aqui Tem vários erros técnicos Nesse plano diretor Que precisam ser corrigidos Há muito tempo Precisa que o governo Encaminha a esta casa O plano diretor Precisa Vereador Tonietto Que o governo Enxergue Com bons olhos De forma muito rápida A questão do transporte público Essa casa Aprovou há mais de sete meses A lei do transporte público Todos os municípios De média e grande porte Estão subsidiando As passagens E nós não vemos Ação nenhuma Do governo Sentido Tanto do novo edital Tanto do subsídio O bolso do trabalhador Está onerado Está onerado O trabalhador Não tem mais Fôlego A gente precisa Tomar providências E elas são Para ontem Nós temos Que sair do discurso E ir para a prática Nós precisamos Solucionar Problemas Principalmente Para os menos favorecidos Recurso Para isso Nós temos Recurso Para isso Nós temos Solução Para mandar o plano diretor Para cá Para solucionar O problema Para a cidade Destravar Nós temos Nós precisamos Fiscalizar Os ambulantes O centro Não dá mais Para caminhar A Secretaria De Desenvolvimento Econômico Tem que tomar Alguma providência Na frente Dos supermercados Na frente Dos supermercados As pessoas Vivendo alimento Que eu não sei Nem a procedência Do alimento Na frente Dos supermercados O centro Não dá Para caminhar Todo mundo Com as coisas Nas calçadas Atirar nas calçadas Atirado nas praças Tem que desviar Parece um Como é que é O O desenho Que tu não consegue sair Labirinto Parece um labirinto De coisa clandestina Sendo vendida Olho nu E ninguém faz nada Com todas as empresas Estão ali Que geram emprego Que geram renda Que pagam imposto Que pagam aluguéis altos E está lá Os ambulantes A opinião pública Não concorda Ora, mas os empresários Eles precisam sobreviver Eles precisam pagar O salário dos funcionários No final do mês Como a opinião pública Não concorda Nós não vivemos Pela opinião pública Nós vivemos De trabalho e de renda Nós fomos eleitos Para governar Nós precisamos Tomar algumas ações Mais drásticas Algumas ações Mais contundentes Precisamos solucionar O problema do transporte público Precisamos rever O plano diretor 2018 Precisamos cuidar Dos ambulantes Precisamos tomar um rumo Precisamos ter um norte Essa casa é parceira Sempre foi Está aqui Para tudo Que é necessário Para desenvolver município Para ver Ela andar para frente Mas é preciso Que o executivo Tenha umas ações Mais firmes Mais fortes E que dê Algumas respostas Mais rápidas Em temas tão importantes Para a nossa gente Uma ótima semana a todos Fiquem com Deus Vereador Agostinho Vou falar naquele ponto Em que eu fui citado A questão do plano diretor Concordo Zanella Estou concordando contigo Temos que ter mudanças E tenho defendido Por várias vezes Nesse semestre Na tribuna A mudança do plano diretor E o plano diretor Que nós temos aí hoje Eu votei contra Naquela aí 2018 Votei contra Porque tem muitos pontos E que leva A interpretação individual Não é claro Um é um É dois Mas a maneira como Está redigido O plano diretor Aprovado em 2018 Um é um Pode ser três Como é que pode É interpretações diversas Que temos Do plano diretor Nós temos Então vamos lá Temos que mudar Realmente o plano diretor Temos que Muitas vezes parece que Tu estabelecer regrinhas Parece que é burocrático Mas não é burocrático Nós temos que Desmitificar essa palavra De burocracia Burocracia muitas vezes É quem está atendendo Não é o que é necessário Para tu emprestar concurso Público Tu tem determinadas Condições lá Que tem que ser preenchidas Mas não é burocracia Isso aí É uma exigência Quem vai empregar Quem vai empregar Precisa conhecer Todos os dados De quem vai emprestar Concurso E assim adiante Então eu acho que Nós temos que Desmitificar um pouco Essa palavra burocracia Que é necessário Regrar muitas coisas Muitas situações Obrigado presidente Neste momento Convido o vereador David Arou Progressistas Muito boa tarde Presidente Rafael Colegas da mesa diretora Colegas vereadores Servidores Público Que aqui nos acompanha A vida normal Retomou De fato Fenavinha Espobento Um sucesso Mais de 105 mil Pessoas Visitaram em dois dias Em três dias Em três dias Acho que contando Ontem Não sairiam os números Se contar Sexta, sábado e domingo Isso aí Estive presente Na sexta e no domingo Prestigiando Vendo A quantidade de gente A quantidade de Famílias reunidas Felizes Comerciantes Envolvidos Com a Espobento Com a Espobento Com a Fenavinho Como é importante A gente ver a retomada Da vida normal E isso faz bem Suspeitas 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 de corrupção No esquema dos pedágios Vereadores Dazir Suspeita de que haviam Contratos Que estavam sendo Superfaturados Junto a empresas Que ganharam As licitações Dos pedágios Das doze praças Acho que são Pelo que eu vi na matéria São todas as praças De pedágio Entre 2019 E abril de 2021 Ou seja Corrupção Dentro da empresa Gaúcha de rodovias Que está cuidando Desses drúxulo Pedágio Que está sendo imposto Sobre todos os cidadãos Que empreendem Tramitam Nas rodovias gaúchas É uma palhaçada isso A gente vai ter que pagar 33 reais Mais ou menos Para ir e voltar De Porto Alegre Enquanto Quem decidiu isso tudo Está sendo preso Foi preso hoje de manhã Por causa de corrupção E quem paga o preço Enquanto O vereador Zanella Falou Que enquanto O governo federal Está buscando soluções Para gasolina Para o gás A gente tem um escândalo Dentro do governo do estado Que impôs Esse pedágio Que vai pesar Sobre as famílias Mais pobres Porque querendo ou não A logística O transporte Vai encarecer tudo E acaba prejudicando Muito mais As famílias pobres Não somente O empreendedor O dono da transportadora Que também vai ter Grandes custos Mas o que mais me preocupa É quem realmente não tem É quem precisa Da cenoura Da beterraba Que sobe a cada dia Que passa Que precisa do aço Que precisa Do vidro Que precisa Dos utensílios Do dia a dia Que vão aumentando Absurdamente Agora com a logística Com o transporte Com os custos Para chegar Até as suas casas Ou até o varejo Para a compra Vai piorar cada vez mais A vergonha A vergonha E quem tem que pagar Tudo isso é o cidadão Só queria fazer Essa Minha menção De alegria Em relação A Fernavinha Expo Bento A tudo que vem acontecendo E também Essa minha menção De repúdio Essa vergonha Que a gente vê Desde o início Em relação A essa história Dos pedágios E agora Culminando Na prisão De dois diretores Da EGR Por suspeita De corrupção Dentro do governo Do estado Em relação A hospedagens Que foram impostos Mais uma vez Digo isso De maneira Demasiada E com valores Absurdos E com contratos Longos Sobre o cidadão Sobre o contribuinte Uma boa semana a todos Neste momento Convido o vereador José Gava Líder PDT Bom dia Presidente Colegas vereadores As pessoas Que estão Nesse plenário E aqueles também Que nos assistem Através das redes sociais Queria aqui Iniciar Meu pronunciamento Falando que Quando o secretário De esportes Na gestão Lunelli Fui procurado Pela Janine E pela Anitta Sobre a questão Da situação Que estava A escola Dos autistas Que era Aí No bairro Borgo Estava Em uma situação Muito precária Mas muito precária Mesmo Com conta De luz Atrasada E não Tinha condições Nenhuma estrutural Para manter Aquela escola Dos autistas Naquele período Me dediquei Falei com o prefeito Roberto Lunelli Na época A Eliana Passarim E conseguimos Atrás do ginásio Fazer a escola Que teve também E é bom lembrar E poucas vezes As pessoas lembram Da construtora Poleto Que se prontificou A transportar A casa Que foi doada Pela FIMA Que teve a feira Que tinha uma casa exposta Aquela casa Foi colocada Atrás do ginásio Então Naquele momento Naquele momento Conseguimos transferir Para atrás do ginásio Graças Ao envolvimento Do ex-prefeito Roberto Lunelli Que semana passada Estava no aniversário Uma pessoa Que eu gostei muito De ter conhecido Uma pessoa do bem Uma pessoa que trabalhou Muito pela comunidade Eu acho que em todo o Brasil Não estou exagerando Isso é dito Pela Caixa Federal Na época Pelo presidente Da Caixa Federal Que Bento Gonçalves A gestão Lunelli Foi um dos municípios Que mais buscou Recursos federais Para Bento Gonçalves É bom lembrar disso É bom lembrar E sempre E jamais Eu viro coxo Com pessoas Não teve como acompanhar A execução De tanto recurso Que teve E muito foi perdido Que o centro de excelência A questão do saneamento básico Que era o tratamento De esgoto No bairro municipal A revitalização Do bairro municipal Que também foi perdido Aquele recurso E sempre irei defender ele Mas vamos voltar Ao que eu estava falando A questão da escola Dos autistas Foi colocado No ginásio municipal De esportes A partir desse momento Também Foi conseguido Naquela gestão Que eu era secretário De esportes E o Lunelli prefeito O transportes Passava a recolher Os autistas Transportavam Depois levavam Para suas casas Isso tudo terminou Isso tudo terminou E é aí que eu quero chegar E dizer a vocês Certo? O quanto a vida Não é prioridade Nem pelos eleitores E nem pela parte política Me desculpe dizer Que é ambas as partes Todo mundo quer ver obras Falta, asfalta, obra, creche Certo? Não existe aquela preocupação Com a vida E naquele momento Naquele momento Até hoje Que agora foi Não existe mais aquela escola Aquele modelo que tinha Certo? Nunca Nunca Recebemos um obrigado Nunca fomos pronunciados Nunca lembraram de nós Agora Fui procurado Que terminaram com a escola Fui desmanchado Foi feita uma nova escola lá Que na realidade Agora irei me aprofundar Realmente O que aconteceu Não quero falar besteira Para saber O que está acontecendo Mas eu me preocupo Não tenho ninguém Na minha família De autista Mas eu me preocupo Com as outras pessoas Me preocupa Com a questão De quem tem Pessoas drogadas Certo? Porque São problemas Muito sérios E acho que é um problema De toda a comunidade Sim Nós temos que estender a mão Para essas pessoas Que têm esse tipo de problema Que é um problema Muito sério Estou reclamando Da acessibilidade Do novo local Que eles estão hoje Numa sala Estão reclamando Das condições Realmente eu vou ter que ver Não vou cometer injustiça aqui Irei visitar Mas é bom lembrar também Que na época Com tudo que foi feito Nunca recebemos Um obrigado Fomos lembrados agora Que terminou E fomos procurados Mas isso é Uma coisa normal Dentro da região italiana Não é, Edson? As pessoas não ter A obrigada De agradecer Às vezes As coisas boas Que são feitas Mas vamos A parte boa também Que é a questão Da espobento Também vou falar Que eu ia falar também Que domingo Estava me dirigindo A faropilha 14 horas E realmente A fila de veículos Estava lá na Sertorina Então isso é muito ótimo Para nós Que estamos fora Dos pavilhões Não influenciou quase nada Muito pelo contrário Reduziu Mas com o que está girando Lá dentro Da espobento Com certeza As pessoas irão gastar No comércio local Porque é um dinheiro Que está ficando aqui Boa parte Dos expositores A maioria De Bento Gonçalves Então queria aqui Parabenizar A espobento E a Fena Vinho Que isso vem De um longo trabalho E de pessoas sérias Que nos últimos tempos Para cá Durante a espobento Só tem a elogiar Foi um melhor Que o outro Foi um melhor Que o outro Então Por isso que às vezes A gente defende A questão da Fundapar Que quando é dado Recurso O vereador O vereador Zanella E também Não tiro os méritos Do vereador Agostinho Da questão Que foi também Que houve aquela polêmica Que na minha opinião Foi feita de maneira errada Podia ter feito um decreto municipal Não precisar nem ter passado Por essa casa Mas estamos colhendo os frutos Graças a termos Um excelente parque aí E é mérito De todos nós Também parabenizar O Esportivo Pela troca Por ter passado a fase E está no caminho Tem que ter O Esportivo tem que estar Na primeira divisão sim Tem que estar Eu acho que pela grandeza Do nosso município Pela nossa história Pelo tamanho da cidade O lugar do Esportivo Na primeira divisão Isso também se não acontecer Não é por vontade Dos nossos dirigentes Que estão lá Conheço todas as pessoas Que estão lá Vem desde a época Dos Anelas Parabeniz Também que você Também fez parte E de lá para cá O Esportivo Nunca As pessoas que ali estiveram Nunca dependeram Da questão do Esportivo Para viver Estiveram lá Dando suas vidas Seus momentos Assim Que podiam estar Com sua família Para acompanhar Um clube de futebol Sem ganhar nada Muito pelo contrário Eles têm prejuízo Por isso que eu jamais Vou criticar A direção do Esportivo Porque as pessoas Estão lá Voluntariamente Voluntariamente E sem interesse nenhum Apenas A alegria deles Seria ver também O Esportivo Na primeira divisão Por isso que as pessoas Às vezes Antes de criticar Alguém que faça parte Da diretoria do Esportivo Aquelas pessoas Que estão lá A coisa que eles mais queriam Era o sucesso Do Esportivo É ver ele Na primeira divisão Espero que isso aconteça Então criticar É fácil Mas vão lá Comprem uma cadeira Participem Doem também Dinheiro para o Esportivo Que talvez Até poderemos criticar Certo? Mas se você não participa De nada Você não vai ao futebol Você não contribui Não critique Não critique Que aquelas pessoas Que estão lá Elas estão De graça Elas estão lá Voluntariamente Que nem a mesma coisa Do Conselho Do Hospital Taquino E a mesma coisa Da Fundaparque São pessoas que estão lá Apenas para contribuir Com o município E aí Vereador Zanella Para contribuir Contigo Eu acho que vocês esqueceram De uma coisa Do governo do estado Para mim Esse governador Foi o governador Mais covarde Que teve Na história do Rio Grande do Sul E vou lhe dizer Porquê E ficou esquecido aqui Certo? Ele preparou toda A questão Das rodovias Preparou todas elas Para a concessão De hospedagem Na nossa região Deixou tudo prontinho lá Tudo lá documentado E a nossa Assembleia Legislativa Claro Foi omissa E isso também Não pode passar em branco Que os nossos deputados Deram carta branca Para ele Eles têm tanto Culpa Quanto o governador Só que na hora De assinar De fazer a licitação Óbvio Só teve uma Que participou Ele renunciou Para dizer o quê? Não, mas eu não assinei nada Eu não assinei hospedagens Ele foi covarde Ele foi covarde Ele não participou Da licitação Não foi ele que assinou Foi o vice-governador Que é a governadora atual Até nisso Ele foi um covarde Ele foi o pior governador Da história Do Rio Grande do Sul E a nossa Assembleia Eu estava conversando Com o Agostinho Foi a pior Os piores deputados Que tivemos na história Do Rio Grande do Sul Foi os atuais Tem Meia dúzia Que se destaca Mas eles foram Coninventes Eles foram Coninventes Com tudo o que aconteceu Com tudo o que aconteceu Mesmo E eu espero Eu espero Que agora As urnas falem Que as urnas mostrem O quanto O ficar em casa O ficar em casa Deu errado Eles só não admitem Eles só não admitem O quanto erraram Mas eu tenho certeza Que o tempo dirá O tempo vai mostrar Porque no final O bem sempre vence E esse governador Realmente para o estado Do Rio Grande do Sul Com aquilo que ele fez Em gramado De mandar cavalaria Para fechar Gente que está trabalhando Isso ele tem que carregar A vida inteira Que ele usou A polícia Para proibir Trabalhadores Pessoas de trabalhar De abrirem Seu comércio Pessoas desesperadas Que até hoje Estão pagando financiamento Pessoas que cometeram Suicídio em função De decisões dele Ele vai pagar Porque no final O bem sempre vai vencer Neste momento Convido o vereador Rafael Fantin Dentinho Líder PSD Bom dia Bom dia a todos Bom dia Presidente Tiago Bom dia Colegas vereadores Bom dia A quem nos acompanha Aqui da tribuna Bom dia A quem nos acompanha De casa também Através das Mídias Das redes sociais Da Câmara de Vereadores Eu queria Iniciar Aqui tem alguns pontos Que eu queria Restabelecer aqui Um meu ponto de vista Também Já que teve Colegas vereadores Que a gente já sabe Qual que é a tendência Deles Em usar essa tribuna Em apoiar Seus candidatos De estimação Muitos deles Condenados Então aqui Eu quero também Me manifestar Em relação a alguns Fatos Falados Aqui A falta de respeito Começando por isso Se trata Com um parlamentar Aqui da nossa cidade E quem sabe Esse colega Vereador Não fale Diretamente com ele Que eu acho Que não tem coragem De ir lá Tete a tete Com o deputado federal Paulo Calef Conversar com ele Porque a gente sabe Aqui o que ele falou Aqui Ele tinha a direção E eu aqui Não tenho meias palavras Se tem que falar Fala Então se chamou De deputado fantasma Vai lá Tira a satisfação dele Ele é representante Ele tem todo o direito De fazer isso E o deputado Por sua vez Se não veio aqui Ou não foi sentar Com o prefeito Que foi o seu Arquirrival Na última eleição O presidente O prefeito Que diga-se de passagem Condenado Por crime eleitoral Talvez tenha um porquê Desse deputado federal Não ter ido falar com ele Mas eu acho Que o colega Vereador Podia ir lá Ter coragem E botar a cara Botar o peito lá E eu tenho Quase certeza Que ele não fará isso Porque Ok Deixa Deixa assim Quero falar também Sobre a surdo-olimpíada Que foi citado aqui Inicialmente E também concordo Que aquele legado Que eu esperava Que a surdo-olimpíada Iria deixar aqui Na nossa região Não foi bem aquilo Que eu imaginei Mas fazendo aqui Alguns relatos importantes Para que Se deixe registrado Foi citado Que o governo do estado Tem Que apoiar Agora Esse rombo Que foi deixado Mais de 12 milhões No setor hoteleiro E nos restaurantes Aqui da região Então sim Eu acho que sim Tem que fazer As prefeituras Que foram beneficiadas Por isso Também tem que fazer O governo federal Tem que fazer Mas acima de tudo O sindicato Dos hotéis e restaurantes Que foi conivente Eu conversei com representantes Do setor E lá no início Alguns hotéis E alguns restaurantes Tinham dúvidas Se iriam receber Porque não estavam recebendo A vista E o sindicato Chancelou isso Sindicato inclusive Que tem vereador aqui Que faz parte Que fala E não sei o que E só põe na conta Da secretaria E a secretaria De esportes Do estado Foi uma das que mais ajudou Esse evento E diga-se de passagem A responsabilidade Da organização É do comitê Organizador Da surdo-olimpia Não tem nada a ver Com secretarias Mas como Muitos aqui Colega Agostinho Sofrem de interpretação De texto Não conseguem interpretar Ou falam aquilo que Diz respeito a eles Já falei Já me manifestei Fui contra O reajuste De salário Dos vereadores Prefeitos Vice e secretário E não tenho vergonha De dizer E falei Que vou doar O que excede O meu salário Na hora certa Sou sim Pré-candidato A deputado estadual E isso Não permite Que eu faça doações Colega Agostinho Quando uma pessoa Fala isso É claro Ou precisa Se manifestar Todas as vezes Eu não posso Fazer a doação Hoje Falamos depois Da eleição Conversamos Depois da eleição Aí vamos ver Quem está mentindo Não Vamos ver Eu vou doar Na hora certa Na hora que A legalidade Me permite Para que? Usar em Marketing Pessoal Da prefeitura Nem pensar Na hora certa Eu vou doar Na hora certa Na hora que Eu não tiver problema Com a justiça eleitoral Como o seu candidato A deputado estadual Tem O seu candidato De estimação Então Vamos lá E falar em candidato E falar em pré-candidatura Vamos lá Obras eleitoreiras Do teu candidato De estimação Como é que a gente Consegue ter uma seriedade Eu acho que Aqui no nosso município Me parece Que o crime Realmente compensa Falamos recentemente Na semana Do meio ambiente Estamos completando 120 dias Até agora A comissão Que ia chamar Para resolver As perguntas Ali até agora Foi passada para trás Botar o nariz de palhaço Porque aqueles convocados Aqui Convidados A vir esclarecer Não vieram Se tivéssemos aberto Uma CPI Nós estaríamos Entregando agora Nos próximos dias O relatório disso E o que temos Até agora Nada Nada Me parece Que o crime Compensa Temos políticos Condenados Candidatos Temos Temos uma possibilidade De investigar A fundo Um crime eleitoral E nada E respostas Para isso Só balela Só balela Estava falando Do túnel O túnel Eleitoreiro Lá do São João Que agora O Ministério Público Colega Duda Colega Gava Pediu 30 dias Para que o município Se manifeste Explicando Se realmente Aquelas alças Que foram Alteradas No decorrer Do processo Do projeto Sem autorização Da empresa Que está executando Porque a empresa Que está executando A obra Disse Não é Assim Que funciona Só que Naquele momento Onde tiveram Algumas Entidades Que fizeram Estudo E antes De começar A obra Já tinham Afirmado Que não Daria certo Que caminhões De 6, 7, 8, 9 Eixos Que tem autorização Para passar Naquela Via Não vão Conseguir Fazer A conversão Nas alças Podendo isso Causar Acidente Com os veículos Que estão Ao seu lado Enfim Agora o Ministério Público Se manifestou Dando 30 dias Para o município Explicar E vamos ver Era para ficar pronto Na eleição De 2020 Não ficou 9 milhões Hoje já passa Dos 17 milhões Deve ficar pronto Agora nessa Vamos tentar Vamos tentar Eleger Com dinheiro Não sei de quem Nosso Óbvio Mas Mais uma Mais uma Situação Ali Que me preocupa E para encerrar Eu já falei Gava O senhor foi secretário De esportes A importância De cuidar Do esporte Na nossa cidade Ela não é Só bater foto Em evento esportivo Ela estar atento A processos A datas Me manifestei Aqui na última semana Sobre o recurso Que já está Na conta Do município Para a construção Do campo De futebol Sete Lá no Ouro Verde Vereador Ida Eu falei Dia 31 De março Tive a informação Que esse dinheiro Estava na conta E o edital Diz Que tem Três meses Para a prefeitura Homologar A licitação Falei Que o secretário De governo Henrique Núncio Ele me Confirmou Que isso Ficaria Para o início De julho Ultrapassando Os 90 dias Sob pena De retornar Esse dinheiro Então eu estou Aqui salientando Poderia ter Ficado quieto Isso Para depois Estourar Essa bomba Mas não Eu estou Falando Estou alertando Para que A gente Fique atento Porque depois Não adianta chorar Já perdemos O centro De alto rendimento Que foi uma perda Muito grande Para o município A gente vê Que políticas Voltadas Para o esporte Nesses últimos anos Nós não tivemos Absolutamente Nada É só foto 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 E fazer De fato Nada Quero aproveitar Também Parabenizar A Expobento Fenavinho Sucesso De público Parabenizar O clube esportivo Também Que continua Vivo na competição Desejando sucesso Para esse clube Tão importante E também Convidar Todos que nos assistem Que essa última Semana Ainda temos um Feriado Quinta-feira O último Final de semana De Espobento Fenavinho Tão sucesso Tive o prazer De circular Naqueles corredores Parabenizando O Gilberto O presidente Da Espobento O Cainelli Que está à frente Da Fenavinho É uma feira Sem dúvida Nenhuma De muito orgulho Para mim Para todos nós Para nossa cidade E para nossa região Por isso Era isso Um bom dia A todos E uma boa semana Neste momento Convido O último Vereador A se pronunciar Agostinho Petróleo Líder MDB Novamente Bom dia A todos Cumprimento A mesa Diretora Presidente Rafael Colegas Vereadores E tem poucos Aqui presentes Assessores Que estão aqui Nessa casa Legislativa Eu que nos acompanho Através das mídias sociais Quero iniciar Primeiro Falando Sobre Um As palavras De um colega Aqui na tribuna Cuidar na hora De votar Eu diria Muito mais Vamos cuidar Na hora Em quem Apoiar Também Falou tanto mal Do ex-governador Sempre que está Deixou de ser governador Mas Não falou Daquele prefeito Que tirou férias Um mês Para fazer campanha Para esse Vereador Esse governador Inclusive usando a camisa Tirar a bunda da cadeira Eu acho que a gente Como homens públicos Quando a gente está na vitrine Eu acho que Quando a gente Qualquer ação Qualquer palavra Que depois a gente Reconhece que errou Deve vir ao público E dizer Errei Não pensei que era assim Pensei que fosse diferente No entanto Não fala Desse ex-prefeito Que tirou um mês de férias Usou a camisa Tira a bunda da cadeira Né E Olha ali Agora Mariteio Mariteio O ex-governador Agora Pré-candidato A governador Novamente Então vamos cuidar Também na hora Não só de votar Mano na hora Em quem apoiar E reconhecer Quando a gente erra Publicamente Sobre o hospedagem Que foi comentado aqui Aquilo que eu disse Numa das tribunas Passadas Aí Que a minha maior Preocupação O hospedagem Quem falou Foi o colega David Aró Que a minha Maior preocupação Não é em si Hospedagem Os valores A minha maior Preocupação É que os investimentos Previstos nos projetos De licitação De hospedagem Não vão acontecer Nem em 30 anos Não vão acontecer Os custos De duplicar Rodovia Com as pontes Que temos Vindo de São Bedelino Até Carlos Barbosa É algo Fora do comum Não vão acontecer Com o valor Do hospedagem Vão pegar esse dinheiro Poderão aplicar Em outras Rodovias Mas não vão aplicar Aí Então É essa a minha Maior preocupação Que os investimentos Previstos também Não vão acontecer Eu acho que os Executivo também Devem uma explicação Com as notícias Que saíram Nas mídias sociais E imprensa Sob a escola Alfredo Aveline A prefeitura Diz que Rescindiu o contrato E aplicou Uma multa De 600 e poucos mil Parece que é É o que saiu Aí nas mídias sociais Mas já havia Adiantado 118 mil Então não é Simplesmente Fazer cumprir O contrato Através da multa Mas por que Adiantou-se Esse valor Sem ter Um mínimo De obras Essa é a internação Que fica Eu acho que Tem que vir a público Porque pagou Esse valor Conforme é publicado As mídias sociais Até vou pedir Uma confirmação Do poder público Seguramente já pagou Esses valores Porque se pagou Esses valores Vai aplicar multa Para quem? Uma empresa Que não está mais aí Não existe mais Aplicar multa É muito fácil Mas não devia Ter adiantado o valor Sobre a hora do túnel Colega Dentinho Eu sempre disse Que Da ineficiência Dessa obra Não atenderá Nem o mínimo Do que era Dos objetivos Do projeto em si Eu disse já Para o prefeito Diogo Eu olhei como prefeito Eu teria vergonha De inaugurar aquela obra lá Teria vergonha Eu acho que a prefeitura Devia se manifestar Dizer Errou Errou Mas publicamente Diz agora Antes de 2 de outubro Publica Projeto mal feito Eu sempre disse Que aquele projeto Não ia atender A necessidades Objetivos previstos Vamos lá Tu colocasse 10 minutos aí? Opa Já passou a gente Vamos lá Na quinta-feira Nós estivemos presente Lá na comunidade De São Valentim Comemorando 60 anos Do sindicato Dos trabalhadores Usais de Bento Gonçalves O único vereador Presente lá Era eu Sindicato dos Trabalhadores Usais Tem uma história De luta muito grande Em favor dos agricultores No início dos anos 80 Da década de 80 80 e 81 Eu estava fazendo um curso Na Universidade de Finale Do Rio Grande do Sul E tinha uma cadeira Que era sindicalismo E o sindicato Dos trabalhadores Usais de Bento Gonçalves Era referência Nacional Em termos de sindicato No sindicalismo Na luta sindical Início da década de 80 Era referência nacional Quando lá O professor citou Sindicato de Bento Gonçalves Lá no meio Sindicou os dirigentes Dos sindicatos lá Era referência nacional Mas aí vamos lá Algumas conquistas Algumas lutas Durante esses anos Dos sindicatos principais O início Da luta Para pagamento integral De um salário mínimo Para os produtores rurais Os produtores rurais Se aposentavam Com 65 anos E era meio salário mínimo Inclusive meu pai ganhava Meio salário mínimo Quando eu fiz 105 anos O início da luta Começou no sindicato De um salário mínimo Também começou aqui No sindicato de trabalho Do departamento de Gonçalves A luta na busca Da aposentadoria Da mulher trabalhadora rural Foi aqui que iniciou Todo o movimento E junto com isso E junto com isso também Desse movimento das mulheres Quando começou Também começou Aquele movimento De contar o tempo De contribuição À INSS Dos filhos Ou produtores rurais Que saíram do campo E vieram para a cidade Trabalhar No trabalho urbano A contagem De tempo de serviço Sabe Que na colônia Tu com 12 anos Agora nem tanto Mas na minha época Com 12 anos Tu já lascava Na agricultura Era de sol a sol mesmo Então a contagem Do tempo de serviço A origem tudo Da discussão A nível nacional Começou no sindicato Trabalhador do departamento de Gonçalves Também Aqui que se iniciou A discussão Com cálculo Para a inclusão Na uva Na política De preços mínimos Do Ministério da Agricultura O cálculo tudo Começou no sindicato Trabalhador do departamento de Gonçalves É incluir a uva Na política De preços mínimos Do Ministério da Agricultura E aí depois Todos esses anos Que se sucederam Também para que Esse preço mínimo Da uva Tivesse seu ajuste Pela inflação No mínimo Pela inflação Mas anualmente O sindicato Faz os cálculos Agora Junto com o sindicato Luló Tem a Fetag Que também Trabalha muito nesse sentido Ou sindicatos da região No sentido de Calcular anualmente O preço mínimo Da uva Não somente Pelo ajuste da inflação Mas pelo custo De sua produção Então Nas condições climáticas Não desistem do seu trabalho Porque a agricultura É uma atividade Totalmente dependente Do Muitas vezes A gente fala Dos caprichos do tempo Seca Ou chuvas Ou chuva de pedra Mas mesmo assim Eles Estão Ano a ano Cultivando Continuando Trabalhando Ser agricultor Olha gente De Deus Quantas empresas De Bento Gonçalves Que estão instaladas Naquele sítio industrial Quantas empresas E eu falei Com quatro Cinco Empresários Lá Porque eles foram Para Garibaldi Não foi Nenhum motivo Da prefeitura Garibaldi Incentivar Ou dar Infraestrutura Nada disso Até há pouco tempo Há um Dois anos Eles tiveram Que ficar Pressionando O governo De Garibaldi Para calçar Aquela rua Que subiu No sítio industrial Que temos aí em Garibaldi E agora Tem uma imobiliária Aqui em Bento Gonçalves Que está ampliando Aquele sítio industrial Inclusive Vai fazer Uma nova Estrada Que dá acesso A BR Embaixo Imaginem só Mas Eles foram Para lá Por causa Da especulação Imobiliária Que temos em Bento Gonçalves Fui também Visitar o sítio industrial Aqui de São Valentim Vamos lá ver Não tem 25% Dos terrenos Lá Que são hoje Utilizados Por empresas Mas por que? Está na mão Da especulação Imobiliária Está na mão Então Eu acho que Tive alguns empresários Que me disseram lá Que quando foram Comprar terrenos Aqui em Bento Gonçalves O dinheiro que pagavam Com o terreno Compraram um terreno lá Que estava muito barato Hoje já não é O mesmo preço Mas estava muito barato E eles Com o dinheiro De comprar um terreno aqui Compraram o terreno Estão lá E construíram o pavilhão Veja que situação Que foi Que aconteceu Isso aí Então Foi especulação Imobiliária Que meia Gonçalves Querem ganhar dinheiro Comprar os terrenos O cara faz isso Social Comprar os terrenos Depois querem ganhar em cima Ou deixa aplicando Ao invés de vender Para o setor produtivo Aí eles foram Para outro município Mas não foi Para o incentivo Da prefeitura não Foi por causa Da especulação Imobiliária De nossa cidade Eu quero concluir Senhor presidente Agora É o vice Tiago E parabenizar A coordenação Da Fina Vinha Realmente A busca Dos jogos Coloniais Em que movimentou O interior Do nosso município Ontem foi corroado Com a premiação Realmente Movimentou bastante Faria Lemos Se movimentou bastante Haja visto Eu acho que Faria Lemos Com o grupo de Faria Lemos Podia somar Todos os outros distritos Não tinham tantas pessoas Como tinha o pessoal De Faria Lemos Realmente Se confirmou A vitória Nos jogos Coloniais Do distrito De Faria Lemos E o colégio Anjo Que a Molera Foi premiado Com 10 mil reais Mas foi uma justa vitória Uma conquista Realmente muito justa Foi bem superior Nos jogos De 11 modalidades Seis tiraram o primeiro lugar Faria Lemos E de Faria Lemos Mas depois também Teve uma Bela apresentação Nos desfiles temáticos Que teve dia 22 de maio Aqui na Via Divina Então parabéns Para os organizadores Certamente Para os próximos organizadores Da FENA Vinho Terão essa incumbência De melhorar E aprimorar Essa competição Dos jogos Coloniais Para movimentar O nosso interior E também Eu quero dizer mais Ainda falando Do sindicato rural O falecido Moisés Miquelão Para iniciar A FENA Vinho As primeiras FENA Vinhos Ele foi buscar Apoio Do sindicato Dos trabalhadores rurais Dentro de uma Diretoria Da FENA Vinho Tinha Alguém Representando O presidente Do sindicato Sabadores rurais Justamente Para movimentar O interior O interior Porque a FENA Vinho Quer queira Quer não queira Quer as pessoas Queiram ou não Para ser Uma excelente FENA Vinho Para nós resgatarmos Nós temos que Buscar Toda a força Toda a cultura Do nosso interior Obrigado Uma boa semana A todos Só dois pontos Então justificar Nossa equipe De São Pedro Na verdade Estava desfalcada Pois a maioria Da nossa equipe Ela Trabalham com turismo E tinham que trabalhar No final de semana Só isso A questão das empresas Realmente Garibaldi Não tem lei de incentivo As empresas Têm direito A duas Três cargas De brita Por ano E é isso Nem teraponagem Não Apenas aquilo Que a prefeitura Pode utilizar Com as máquinas A nossa lei de incentivo Aqui em Beto Gonçalves É uma das melhores Do Brasil E o problema É realmente O valor dos terrenos O valor De um terreno Que custa Aqui em Beto Eles conseguem Comprar em Garibaldi E fazer a empresa E sobra dinheiro Ainda por cima Não havendo mais nada A ser deliberado Ou por encerrada A presente sessão E convido os senhores Vereadores Para a próxima sessão ordinária Dia 20 de junho Às 15 horas E lembrando que hoje Também às 14 horas A gente tem a reunião De comissões Uma boa semana a todos